a chama olá minha galerinha do meu quinto ano escolinha menino jesus instrui e educa o inglês quinto ano teacher silvestre aquele abraço do professor silvestre estamos juntos em mais uma aula de inglês online nesta segunda-feira então vamos agradecer a deus dizendo obrigado senhor por mais este dia de aula obrigado por mais desta segunda-feira obrigado por tudo em minha vida me faça um bom aluno e que eu possa tirar boas notas que eu possa realizar minhas tarefas minhas atividades que o senhor sempre ilumine o meu caminho amém então vamos lá galera para mais uma aula da língua inglesa teacher silvestre beleza galera então hoje nós iremos abordar um assunto é da information questions ou seja informações das palavras que a gente utiliza para fazer perguntas certo então quando você quer fazer uma pergunta em inglês é você sempre diz how what when when where who why e aqui você vai ver algumas informações sobre essas essas palavras que a gente utiliza para fazer perguntas então no quinto ano já é necessário você ter o conhecimento sobre essas palavras né saber é quando a quando é que eu vou utilizar elas quando elas estivessem referindo algumas situações né então vamos lá de novo pronunciar como a gente é pronuncia em inglês essas palavras perguntas vamos lá é information questions né how what when where who e who I então let's go vamos lá então essas são a pronúncia das palavras das questions como são conhecidas então quando ouviu falar em questions questions aí você diz assim o que são questions questions são palavras utilizadas palavras interrogativas utilizadas para fazer perguntas na língua em na língua inglesa ok então vamos lá ó elas são question words né as question words então vamos lá é who what where when why e how então você tem seis question aí para você utilizar né use de for this information você usa né você usa ela para estas informações por exemplo quando eu quero me referir a person a uma pessoa eu vou usar o who certo então para fazer uma pergunta relacionada a uma pessoa eu utilizo o who quando eu quero utilizar uma question word relacionada a uma coisa a um fato eu vou utilizar a question word what para mim me referir fazer uma pergunta me referindo a uma localização um local um lugar eu uso a question word e quando eu quero me referir fazer uma pergunta me referindo é sobre o tempo o dia o ano o mês eu uso a question word chamada who and certo e a question word who I é quando eu quero fazer uma pergunta é quando eu quero fazer uma pergunta certo e eu quero obter uma resposta relacionada àquilo que eu estou me referindo com razão ok então eu posso dizer assim por que que você está morando perto da escola agora certo eu vou utilizar essa question word eu vou colocar a pergunta certo e eu vou colocar a pergunta certo 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 e eu quero ter uma resposta certa com razão e how é quando eu vou utilizar a quantidade para a quantidade para a qualidade né principalmente a quantidade eu vou utilizar o how essa question word para fazer perguntas certo aí eu vou deixar aqui para você pegar ó copiar no seu caderno a question word aqui no slide Aí você pega, anota no seu caderno esse slide aqui, para não esquecer. E aí você coloca na frente o significado em português de cada question word dessa, né? Por exemplo, o who, que se refere a pessoas, quem, né? Who is this person? Quem é esta pessoa? Aí você vai colocando a tradução, who, what, where, when, why e how, ok? Então essa é a nossa question word. Beleza, aí ó, aqui você tem o significado das question words. E aqui é como as questions, use question word, follow to basic pattern, né? Então como você pode aplicar essas question words. Sempre na estrutura da frase, a question word vai vir, ó, primeiro ela, porque toda vez que você for utilizar, ela vem em uma frase interrogativa, então ela vem no começo. Então primeiro a question word, aí depois da question word, mais o verbo, e depois do verbo, mais o sujeito. Então, qual é a sigla aí? K, W, Q, W, mais V de verbo e mais S de sujeito, ó. Por exemplo, who is he? Quem é ele, certo? Então tá aí a question word, como é que é formado. Então você pode formar também assim, ó, a question word, mais o verbo, mais o sujeito, e mais o verbo, ó. Question word, mais o verbo, mais o sujeito, e mais o verbo, ó. Question word, where, aí, mais o verbo, do, mais o sujeito, they, e mais o verbo, live. Where do they live? Onde eles vivem, certo? Então onde eles moram. Então essa é o uso da question word, aí se referindo a lugar, onde, né? Então essa é a nossa question word, que nós vamos ver a formação de cada uma, a estrutura de cada uma. Pode vir com a question word, mais o verbo, mais o sujeito. E pode vir a question word, mais o verbo, mais o sujeito, e mais um verbo no fim, no final, ok? Aí tem aí, ó, who I am I, né? É quem eu sou, né? Quem sou eu? You are a teacher. Você é um professor. Where are you? Onde você está? I am in the classroom. Eu estou na sala de aula. What does he have? O que ele tem? He has some tree berries, né? Ele tem alguns morangos. Então, where is she? Onde ela está? Where, onde ela está? She is at the beach. Ela está na praia. E who I is the cat drinking water? Porque o gato está bebendo água. It's thirsty. Porque ele está com sede, ok? Então, a gente trabalha essas palavras, as question words, para a gente fazer perguntas relacionadas a pessoas, a lugares, certo? A meses, a ano, a dia, em relação a isso, ok? Aí está aqui. Essa aqui você vai fazer no caderno, certo? De 1 a 8. Você faz lá no caderno. E manda o print para mim no PV do WhatsApp. Ou manda na planta, na plataforma, ok? Então, você vai. Questão 1. Are you? Aí está se referindo à localização ou a lugar? Que é para ficar assim, né? Onde você está? Aí, 2. Are you two people? Está se referindo a pessoas. A número 3. Is the time? Fact, truth, information. Um fato, a informação, certo? E is the upset? Aí está fazendo uma pergunta, né? Que ele quer uma solicitação positiva, certo? Então, vai ser aquela lá que se usa para razão. Is the query? É. Data, horas. Aí você vê qual é a question word que você vai colocar de acordo com o que você viu no começo do slide. Aí, is the word today? Quantidade, qualidade. Esse aí é a número 6. A número 7. Coffee is dairy. Então, está se referindo também a amount, a quantidade. E orange, on the table. Também a quantidade. Então, você observa aí e aplica a question corretamente. Faz o cabeçalhozinho bonitinho. Aí você coloca lá no seu caderno. Pode mandar o print no PV ou pode mandar na plataforma. Pode tirar o print e associar lá na plataforma. O Juninho gosta de tirar o print e botar lá na plataforma, né, Juninho? Beleza. Ok? Então, essa era a parte que a gente iria falar sobre as question words. Palavras interrogativas utilizadas para a gente fazer perguntas. Ok, galerinha? Beleza. Aí a gente fazendo a correção do livro de inglês aqui na página 44. Que era para você mandar o print. Só oito pessoas mandaram para mim, certo? Mas, está aí a realização da atividade. Complete a cruzadinha com o nome das matérias história, inglês, arte, português, música, matemática e geografia. Aí está aí. Quem fez, ó. Aí. A número um. History. A número dois. English. A número três. Art. A número quatro. Português. Número cinco. Music. Seis. Mathematics. A set. Geograve. Ok? Então, era esses sete aí que era para você realizar. Certo? Aí lá na quarenta e cinco, né, tinha a disciplina lá e era para marcar, né? Então, Maria tem aula de português aí segunda, terça e sexta? Então, não. Era um X. Aí. Ela tem aula de geografia duas vezes na semana? Verdadeiro. Tem geografia duas vezes na semana, ok. Aí, ela tem aula de inglês terça e sexta? Verdadeiro. Ela tem aula de música três vezes na semana? Não. Então, marcou um X aí. E, na 11, é aula de educação física uma vez por semana, né? A PE é aula de educação física uma vez por semana, significa fisical eduqueixo. Educação física verdadeira, verdadeiro, ok? Muito bem. Então, essa era a correção. Agora, nós vamos lá para a página seguinte. Aqui, ó. Muito bem. Você vai formular uma sentença assim, ó. Ó, dessa forma. É... O que eles estão ensinando? O que eles estão ensinando? Observem as imagens e escrevam as respostas. Dois. She is teacher math. Ela está ensinando matemática. Aí, a número três. O que ela está ensinando? Você vai fazer assim, ó. She is teacher. Todas você vai colocar... É... A primeira, a segunda e a terceira, você vai fazer com she. She is teacher math. Ela está ensinando matemática. Aí, a segunda. O que ela está ensinando aí? Neste desenho, qual é a disciplina? Aí, você bota she is teacher. Ela está ensinando. Aí, coloca a disciplina. Aí, no... No... Número quatro. She is teacher. Ela está ensinando. Se ela está trabalhando com mapa, o que ela está ensinando, né? Então, essa aqui, ó. Observe aí. Qual é a disciplina que ela está ensinando, de acordo com o que ela está fazendo. Certo? Aí, aqui. O que ela está ensinando? Então, ela está trabalhando mapas. Qual é a geografia? Ó. Qual é a disciplina que trabalha mapas? Então, she is teacher. Ela está ensinando. Aí, você coloca a disciplina em inglês. E aqui, é o único que você vai colocar. He. Né? He is teaching. Ele está ensinando o quê? Aí, você vai colocar o quê? Que ele está ensinando de acordo com a utilização do corpo humano. Certo? Muito bem. E essa aqui? E essa aqui? Pronomes verbals. É. X. E X, o que ela está ensinando? Ok? Aí, você coloca aí a sua alternativa. Certo? Sempre colocando o teacher e o nome da disciplina que ela está aplicando. Ok? Então, vamos lá. Aqui é personal answer. Write your school timetable below. Né? Então, escreva seu horário e escola. Escreva seu horário e escola abaixo. Aí, você tem aí oito disciplinas. Né? Você tem oito disciplinas aqui. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você vai colocar os seus horários de acordo com a disciplina. Certo? Aqui é para colocar o seu horário escolar da escolinha. Certo? Não é esse horário das aulas remotas que a gente está estudando. É o horário normal mesmo quando você estava na sala de aula. Porque aqui, ó. Pega cinco aulas todo dia. Cinco. Dá vinte e cinco aulas por semana, né? Certo? Aí, você coloca as três primeiras e as duas últimas. Ok? Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ok? Aí, você vai colocar... Tem aí o break. É o intervalo. E você vai colocar as suas disciplinas. E aqui, what's your favorite subject? What's your favorite subject? Então, aqui, você vai dizer qual é a sua matéria favorita. Então, você coloca aqui. E você vai fazer perguntando para um colega no PV do WhatsApp. Tá bom? Aí, você pergunta para o colega. Coloca primeiro o seu nome. E aí, coloca a sua favorite subject. Coloca o nome da sua disciplina favorita. Aí, esses outros dois aqui. Você coloca o nome de dois colegas. E pergunta para ele qual é a disciplina favorita. Certo? Essas atividades que você faz no livro. Tanto na página 46 e 47. Você tem que mandar o print no PV do professor de inglês. Que é o professor Silvestre a quem vos fala. Ou, tirar foto e bota lá na plataforma. Que quando eu for corrigir na plataforma. Eu vejo e vou colocando visto. Porque eu preciso estar vendo quem está fazendo essas tarefas no livro. E aí, se você não mandar a foto. Eu penso que você não está fazendo. E nem botando na plataforma. Aí, você não está ganhando visto. Como a prova, metade da prova é pelos vistos. O qualitativo que você faz pelas tarefas. Vale três pontos. Então, isso é muito importante. Porque na hora de repente você se surpreende. A prova vale seis. Você tira três na prova. E cadê os vistos? Cadê os três pontos das atividades? Ah, professor. Eu não mandei não. Porque eu não sabia. Mas toda aula eu estou falando. Eu fico surpreso. Porque eu explico uma coisa aqui no vídeo. Aí, às vezes vocês querem responder a tarefa da plataforma. Sem assistir o vídeo. Às vezes você quer só fazer a tarefa. Sem assistir o vídeo. Mas tem que assistir. Então, isso é importante. Que você faça as coisas direitinho. Corretamente. De forma certa. Para você ganhar o seu qualitativo. Ok? Então, beleza. Por hoje, vamos parar na 47. Na próxima aula, a gente continua. Goodbye, my friend. Um abraço no coração de cada um de vocês. Professor Silvestre, ama vocês. Goodbye.